Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero ter estudo bem aí também na casa de vocês Vamos lá começar mais uma aula hoje, continuando a nossa revisão, certo? Vamos lá então cantar para a gente começar Jesus foi na farmácia, não sabia o que comprar Comprou um remedinho para o corona se mandar O corona se mandou, o povo se curou Jesus feliz da vida, todo mundo abençoou Isso aí, vai continuar nos abençoando, né? Ó, continuando a nossa revisão, a gente vai continuar o livro de atividades de reforço Vamos usar a página 99, 100 e 101, ok? Hoje a gente vai entrar numa outra letrinha, certo? Vamos fazer a revisão e começar uma outra letrinha Que é a letrinha S, ok? Vamos aqui, ó A tia escreveu aqui a família da letra S Aqui nós temos o S cursivo maiúsculo E o S cursivo minúsculo Aqui nas famílias é a mesma coisa A tia fez o maiúsculo e o minúsculo cursivo Então, vamos lá, ó Ler a família do S A gente vai ler Sá, sé, si, só, su Vamos lá novamente? Sá, sé, si, só, su Ok? Perceberam, né? O som, ó S do S, né? Vamos aqui, ó Ler algumas palavrinhas Nós temos a palavra Sapato É aqui, ó Aqui a gente tem o Sá Salvar Nós temos aqui também o Sá Na palavra semente Temos o Sé Na palavrinha seco Temos também o Sé Aqui, ó Simpático Temos o Si No nome, ó Simone Temos o Si também, né? Simone Na palavra sorrir Né, ó Temos o So No nome Sofia Também temos o So Super Temos o Su E no nome Susana Também temos o Su Então vamos lá ler as palavrinhas Pra gente prestar atenção no Su Da letrinha S, né? No início das palavras, ó Sapato Salvar Salvar Semente Seco Simpático Simone Sorrir Sofia Super E Susana Né? Lembrando, ó Nomes de pessoas Como Simone Sofia E Susana A gente vai escrever Com letra Maiúscula, né? Que é nome Prova Nome de pessoas Nome de lugares Né? De ruas De países Estados Cidades Todos esses nomes Nós escrevemos Com letra Maiúscula Vamos agora Ver Aqui, ó Um outro assunto Com a letra S Que é o S No final da sílaba Vamos ver Ó A tia colocou aqui Uma família Né? Que é a vogal Mais o S Vamos ler Vamos ver Como é que fica E vamos ver Aqui, ó Algumas Coisinhas Bem legais, ó Vamos ler Essa família Nós vamos ler Assim, ó As Es Is Os Us Ok? Vamos lá Mais uma vez, ó As Es Is Os Us Vocês perceberam Que Aqui, ó Né? Na letra S E essa família aqui Do S no final da sílaba A gente só Trocou A posição Das letras Né? Ó Vamos ver O som Como vai ficar Ó Aqui Sá Aqui As Aqui Sé Aqui Es Aqui Si Aqui Is Aqui Só Aqui Os Aqui Us Aqui Us Viram Como Só mudando A ordem Da letra A gente também Mudou um pouquinho O som Inverteu a ordem Do som Também Aqui Primeiro A gente fala Letra S Depois A gente fala A vogal Já Aqui Primeiro A gente vai falar A vogal Depois A gente vai falar A letra S Vamos Vamos ver Aqui Alguns Exemplos Que a tia Trouxe Aqui A primeira Palavra É Aspirador Vamos Separar As sílabas Para a gente Ver O S Enfinado A sílaba Ó As Pi Ra Aspirador Aqui A primeira Sílaba Nós temos O As As Pi Ra Dor Aspirador Vamos ver Que a próxima Palavrinha Ó Escada 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 Aqui ó Na primeira Sílaba Nós temos O Es Escada A próxima Palavra É Lista Ó A gente vai Separar assim Lista Aqui na Primeira Sílaba Nós temos O Is Né Lista Ok A próxima Palavra Que nós temos Aqui é Fe Fe Deixa eu Separar aqui Do lado Ó Vai ficar Fe 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 Aqui A gente tem O Es Né O Es Fe Fe Tá Aqui o Próximo É Ônibus Vamos lá Separar As sílabas Ó O Mi Bus Aqui na Na última sílaba, nós temos o US, né? ONIBUS A próxima palavrinha é MOSCAR Vamos separar, olha, MOSCAR, certo? Aqui na primeira sílaba, nós temos o OS MOSCAR A próxima palavra é LUSTRE Vai ficar LUSTRE Aqui na primeira sílaba, nós temos o US LUSTRE Percebem o som do S, ó MOSCAR BUSTRE ONIBUS Percebem o som, né? FESTA Ok? Vamos aqui, ó, a última palavrinha é BOSQUE Vamos lá, separar as sílabas, ó BOSQUE Aqui na primeira sílaba, a gente nem o OS, né? Então vai ficar BOSQUE Como a tia vem dizendo Vamos praticar a leitura e a escrita, ok? Para a gente poder aprender ainda mais Poder decorar, né? Esses sons das sílabas, o som das letras, né? A gente só vai aprender com mais facilidade se a gente praticar Então é como o esporte, né? O esporte a gente precisa praticar O jogo que a gente joga no videogame, no celular, no computador A gente precisa praticar, né? Para ficar bem, saber jogar bem melhor, né? Quanto mais a gente joga, mais a gente melhora E assim também com a leitura e com a escrita Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, ok? Então vamos praticar Para ajudar ele na prática A gente vai ver aqui, ó O livro, atividades de reforço A página 99 Vai estar falando sobre a letra S Ok? A gente vai começar a atividade da letra S Aqui a gente tem um texto sobre o saco E aqui, ó, desse lado Vocês vão responder o que se pede Qual é o título do poema? Vocês vão escrever aqui Aqui no número 2, ó Com a ajuda Pinte as frases que possuem O mesmo sentido desta que está no quadro Então aqui no quadro tem a frase assim Procura-se Vivo ou morto? Um saco de estimação E aqui, ó A gente tem três opções de frases Vocês vão ver qual é a frase Que tem o mesmo sentido Dessa que está aqui no quadrado, ok? Número 3 Marque o X na afirmativa correta Em relação ao peixe E aí é que tem O que aconteceu com o jardim? Tem duas opções de respostas Vocês vão ver qual é a correta E vão marcar Aqui na letra B A mesma coisa Aqui na página 100 Ó Vocês vão completar aqui O desenho do saco, né? Ligando os pontinhos Aqui no número 5 Vocês vão pintar as sílabas Que formam o nome dos desenhos E depois vai escrever o nome aqui na linha Ok? Aqui No número 6 Ó Observe as figuras abaixo E identifique Somente aquelas Cujo nome Começa Com Sá S S Só Ou Sul Então, ó São as figuras Que o nome começa Com Sá S S Só Ou Sul E aí, ó Vocês vão Escrever Aqui embaixo Ok? As palavras Aqui na página 101 A gente vai fazer as atividades Do S no final da sílaba, né? Que nós escutamos aqui, ó As S Is Os Us No número 1 Nós vamos juntar as sílabas E formar palavras Aqui no número 2 Nós vamos, ó Ligar os números Em ordem crescente, né? Do maior para o menor E descobrir qual é a figura escondida E aí a gente vai escrever o nome dela Aqui no retângulo E depois a gente vai criar uma frase Com Essa figura, né? Com o nome dessa figura Aqui no número 3 Vocês vão Reescrever as frases, né? Trocando o desenho Pelo nome, né? E aí aqui em cima Tem o nome de cada desenho Para vocês Completarem Ok? A gente vai falando por aqui Com essa aula Qualquer ajuda Qualquer dúvida Entre em contato comigo Que a gente ajuda vocês Tá bom? Se comportem Obedeçam Ok? Fiquem com Deus Se cuidem Um beijo grande Tchau